A Bentec Móveis Planejados trabalhou em parceria com a 4D Escritório de Arquitetura aqui, neste apartamento que está à venda. Um investidor que montou este apartamento, decorou, ele está pronto para uso e está à venda. Um apartamento amplo, com 130 metros quadrados de área privativa, duas vagas privativas de garagem, em um empreendimento que tem vista para o mar, tem uma área de lazer completíssima, está na Avenida Central. Todo apartamento foi mobiliado e decorado com alto padrão. Tudo com excelente relação de custo pelo benefício. Tudo com corrediças ocultas e amortecimento. Todas as suítes acompanham a mesma cor dos seus respectivos banheiros. Todo apartamento está muito lindo, sofisticado, moderno, clean, muito limpo. Então, entre em contato, este apartamento está à venda e você também pode chamar a 4D e a Bentec. Acesse ou ligue 3363-0869.